Olá pessoal do canal, olha só gente, hoje vem trazer para vocês mais uma receita de cuca. Essa cuca de hoje gente é bem simples de fazer e fica muito gostosa, então vale a pena você fazer aí para sua família. Eu vou dar algumas sugestões de sabor para essa cuca, para você poder fazer ela conforme o seu gosto. Então cuca a gente sempre se começa pela farofa, fica mais prático e mais fácil. Então aqui na tigela eu vou colocar meio copo de açúcar, tamanho do copo que eu estou usando é 240 ml, pode ser xícara também. Vou colocar agora aqui um copo de farinha de trigo e agora gente eu vou colocar aqui ó manteiga ou margarina. Eu vou colocar aos poucos e vou misturando. Vou colocar a primeira colher e vou misturar. Vou colocar aqui uma luvinha na mão que fica bem mais fácil. Então essa farofa a gente mexe ela assim ó. Aperta com a ponta dos dedos e mistura. Esfarela ela no meio dos dedos. É assim que se faz uma farofa, tá? Para quem não sabe ó. Aperta e esfarela. Eu quero mostrar para vocês o ponto dela, para você nunca errar na farofa. Por isso eu coloquei só uma colher de manteiga ou margarina por enquanto. Ó, mistura, esfarela e aperta. Pronto gente, eu já misturei. Olha só como ficou essa farofa ó. Não formou muitas bolinhas, isso quer dizer que tá faltando gordura aqui. Então eu vou colocar mais uma colher de manteiga. Então coloquei mais uma colher ó, uma colher bem cheia e continuo misturando com a ponta dos dedos. Vamos ver a textura que vai ficar agora. Pronto gente, olha só. Deixa eu mostrar como ficou agora a farofa. Ó, pode notar ó, que ela vira um torrãozinho se você aperta. É esse o ponto certo da farofa. Então com duas colheres de sopa bem cheia de manteiga fica no ponto certo. Olha que farofa bonita que ficou. Agora eu vou reservar para a gente fazer a massa da cuca. Então gente, aqui na tigela eu vou colocar um copo de leite, tá? Pode ser levemente morno. 240 ml. Com esse leite eu vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou misturar bem esse açúcar aqui com o leite. E agora gente, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento seco para pão. Pronto. Agora misturo com o fermento. Pronto, misturou bem o fermento, já está bom. Agora o que a gente vai colocar aqui? Vou colocar dois ovos, tá? Aqui eu estou usando um tamanho médio. Agora vou colocar aqui em torno de três colheres de sopa, que podem ser manteiga ou margarina. Umas 70 gramas. E vou colocar também uma pitadinha de sal, tá? Uma pontinha de colher de chá. Agora gente, eu vou colocar a essência. Como a gente está numa época de Natal, se você quiser fazer essa cuca com sabor de Natal, coloca uma colher de chá de essência de panetone. É essa que eu vou usar aqui. Você vai transformar a sua cuca numa cuca tone. Vai ficar muito gostosa. Lu, eu não quero. Eu quero uma cuca normal. Então você pode colocar a essência de baunilha ou até mesmo raspinhas de laranja. Fica muito gostoso. Então agora eu só vou dar uma misturada aqui e já vou colocar a farinha aqui junto. Então agora é só acrescentar a farinha de trigo. Eu vou dar a quantidade em copos, para quem não tem balança. E a quantidade em gramas que foi para toda a cuca. Vou começar aqui com o primeiro copo de farinha. Vou colocando aos poucos e vou misturando. Coloquei já o primeiro copo, ó. A massa ficou assim, bem mole. Vou agora para o segundo copo. Então, gente, ó. Coloquei o segundo copo, ó. A massa ainda está bem mole. Quase igual uma massa de bolo. Daí eu vou vir com o terceiro copo de farinha. Vou colocando sempre aos poucos e eu vou mostrar para vocês o ponto que eu preciso dessa massa. Pronto, a massa já chegou no ponto que eu preciso. Deixa eu mostrar para vocês certinho. Olha só, você pega a massa, ela demora um pouco para cair. É uma massa mais pesada que a massa de bolo. E do terceiro copo, ó, sobrou isso aqui, ó. Praticamente um dedinho no copo. E em gramas até aqui foram 350 gramas de farinha de trigo. Olha só, gente. Eu vou explicar para vocês como você pode colocar o recheio na massa. Aqui no caso, ó, das frutinhas cristalizadas. Aqui eu tenho 140 gramas. Se você quiser usar mais, pode usar. Daria para você misturar essa frutinha aqui na massa antes de botar na forma. Ou colocar a massa na forma aos poucos e colocar as frutinhas. Eu prefiro colocar a massa na forma e depois as frutinhas. Por quê? Porque às vezes o recheio vem muito melado de açúcar. E daí quando você mistura aqui, ó, interfere na massa. Isso você tem que tomar todo cuidado. Então eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Então eu peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma aqui, ela tem 22 centímetros de diâmetro. É uma forma grande. Mas se você não tiver uma do mesmo tamanho, você pode pegar uma menor. Mas a cuca só vai ficar mais alta. Então não tem problema nenhum. Peguei aqui um pouquinho de água no pote com uma colher. Tá? E o que que eu vou fazer? Molhei a colher e vou pegando a massa. Vou colocar aqui, molho, retiro o excesso da água e pego mais um pouco de massa. Ó, ela solta bem fácil da colher. Para ajeitar essa massa, eu molho novamente a colher. E venho, ó, com as costas da colher só espalhando essa massa. Ó, se começar a grudar, você molha, retira o excesso da água e continua espalhando. Assim fica bem mais fácil, né? Você não precisa sujar as mãos. Pronto, gente. Já ajeitei a primeira camada da massa. Agora eu venho com as frutinhas. Lu, o que que eu posso substituir? Pode usar goiabada. Que nem aí no canal, eu fiz um bolo de goiabada com queijo. Um Romeu e Julieta. Você pode fazer essa versão aqui nessa cuca. Pode usar chocolate em gotas ou barra picada. Pode usar frutas secas. Pode usar nozes, damasco. Fica a seu gosto. Pronto, gente. Coloquei a última camada de massa. E agora eu vou colocar o restante das frutinhas aqui. Eu sei que muita gente vai falar, Luto não botou farinha nas frutinhas. Geralmente eu uso farinha nas frutas quando a massa é muito mole. Para ela não ir para o fundo da forma. Mas como aqui a massa é mais pesada, isso não vai acontecer. Por isso eu não coloquei farinha na fruta. Agora, gente, eu vou colocar aqui por cima a farofa, tá? E agora nós vamos ter que levar essa cuca para crescer. Eu não posso colocar para assar sem que cresça, tá? Porque senão não vai ficar fofinha a massa. Então você tem que fazer e levar para um lugar bem fechadinho. Até que você note que ela cresceu. Eu vou levar então, ó. Vou colocar primeiro toda a farofa aqui. E vou colocar num lugar fechado. Quando ela estiver bem crescidinha, eu trago para mostrar. Olha só, gente. A cuca já cresceu. Pode ser um dedinho acima do que ela estava. O crescimento já está bom. Então agora eu já posso levar para o forno a 180 graus. Meus amores, olha essa delícia. O cheiro eu nem preciso falar, né? Aqui a casa ficou perfumada com cheiro de cuca. Então, gente, olha só. No meu forno levou 35 minutos a 180 graus a maioria. No finalzinho, nos últimos 10 minutos, eu coloquei a 200 graus. Porque eu queria que dourasse aqui por cima. Agora a gente vai esperar esfriar para retirar da forma essa delícia. Deixei, gente, esfriar bem para retirar da forma. Então agora só nos resta cortar essa cuca, né? Então, ó. Vou mostrar para vocês. A farofa está bem crocante. Olha o barulhinho. Então ela fica crocante por fora e macia por dentro. Olha essa delícia, gente. Olha a delícia, gente. Então vamos pegar aqui. Olha, gente, essa situação. Olha a massa, que massa fofinha. Gente, não dá coragem de apertar porque a massa é muito fofa. Olha isso. Muito gostosa. Eu vou cortar outro pedaço aqui para vocês verem. Vou deixar vocês com água na boca. Olha isso, gente. Que maravilha. Vou chegar bem pertinho para vocês verem a massa que fica. Olha essa textura e essa fofura de massa. Então, gente, façam para a família que vai ser sucesso. Um beijo e tchau, gente.